E vamos que Vamos galerinha, Roosevelt Potter Salve, salve, salve aqui na área Para encarar mais outro Boy, chegamos aqui No terceiro boy É isso aí galera Estamos aqui com a ajuda do gigante Matando os bichos aqui pra nós Ai que beleza Gigante mata tudo É isso aí É isso aí galerinha Então vamos partir Para o terceiro boy aí do jogo Mas antes disso não esqueça daquela chinelada No joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos para virem se inscrever E se conhecerem meu canal Eu agradeço galerinha Então vamos lá Vamos partir para o terceiro boy Aqui do jogo Dark Souls 3 É com você gigante É com você gigante Bom dessa lança É que ela tem Dano natural de veneno Então Camaradinha está morrendo Envenenado Envenenado É galerinha É uma bela lança É uma bela lança Bom Chegamos aqui na portiola do boys E já já A gente vai encarar o monstro Primeiro a gente vai se livrar Desse pessoalzinho aqui Que fica Rezando aqui Para esse bicho Com o nosso arco Ô bicho Eita Nossa Olha isso Você está me trolando É doido Me trolando Galera Ficando Andando zigue-zague Que danado Pronto E vamos partir Para o bicho Galera Vamos lá Olé Pronto Chato Chato Vai ser atingido Ele ali Vixe Será que vai Não sei Foi aqui Falta Agora Eita Eita Não vi Não vi Eu não vi Galera O ataque dele Eu estou usando O negócio errado Vamos lá Opa Vamos acertando as bolinhas dele Galera Vamos acertando as bolinhas Pronto Mais uma Já se foi Opa Deu aquela deitadinha Vamos ver aqui Aqui já foi Né Agora é o outro lado Nem lembrava Que tinha feito aqui Agora Aquela mãozinha ali Ó Ainda tem Essa mãozinha Tá faltando Tá faltando aonde Mais Ah Falta essa perna Ainda Falta aquela perna Não Falta essa perna Não Essa aqui ó Essa aqui é difícil Eita Nós Como é que eu vou acertar Essa perninha dele Essa é difícil Como é que eu vou acertar Essa perna dele Ali E ela tem Essa aqui também Ah não Aquela já foi É essa aqui ó Ixi Eita Nóis E agora Aê Acertei Boa Mais um Boy derrotado Galerinha Grande madeira Apodrecida Foi bem chatinho Bem chatinho De matar de lança Hein galera Bem chatinho Aqui na lança Mas tá aí Mais um Boy derrotado Com o General Seiza Do jogo Dark Souls 3 Então é isso galera Até o próximo Boys E valeu E fui